No final dos anos 80, o ensino de Koresh evoluiu. Ele introduziu o que chamou de nova luz. Ele tinha se casado com a filha adolescente de um membro antigo e a revelação dele foi que ele deveria ter outras esposas. A princípio, ele tinha relações com moças solteiras. E então a revelação evoluiu e ele deveria dissolver todos os casamentos de todos os seguidores e tomar as esposas deles. Você separou casais? Eu separei casais. Pode acreditar que sim. Quando David anulou os casamentos das pessoas que estavam casadas há muito tempo, o meu pai concordou. Quero saber o que a verdade é. E eu estou procurando. E se ele for o veículo que vai me mostrar, agradeço a Deus por ele. Minha mãe não concordava com aquilo, então ela arrumou as coisas dela no meio da noite e foi embora. Depois que ela foi, eu não tive mais permissão para ficar com meu pai. eu não podia comer com ele. Eu não podia sair e brincar com ele como uma criança normal. Depois que a minha mãe foi embora, o Koresh era como a minha mãe e o meu pai. eu não fui para ficar com ele. Eu não posso poder ir para ficar com ele. Eu não sei.